O apresentador Luciano Huck virou alvo de críticas nas redes sociais após usar seu Twitter na última segunda-feira, dia 3, para opinar sobre a decisão do Ministério da Educação, que revogou o novo ensino médio. O modelo, que é considerado um fracasso por especialistas de educação, foi instituído pelo governo do ex-presidente Michel Temer. No Twitter, o apresentador deu sua opinião. O novo ensino médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo com difícil implementação, não faz sentido retroceder à estaca zero. O esforço para oferecer uma escola mais atrativa para os alunos e conectada com as suas expectativas de vida e carreira deve ser permanente, disparou. Contudo, nos comentários da publicação, foi possível notar que boa parte da opinião dos seguidores diverge do apresentador. Acima de diferenças ideológicas, pode ser uma frase de efeito, porém sem conteúdo. Seria não falar dos absurdos das guerras, da crueldade da escravização, da desigualdade de classe ou da misoginia no país. A neutralidade sempre foi uma mentira para privilegiar a hegemonia, diz o comentário com maior número de likes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto